Música Viemos tomar café na Angelina Bakery Que é a 250 metros do nosso hotel Pelo menos uma das unidades E aí eu já não sei o que eu quero, gente Que delícia Acho que eu quero esse croissant, hein Pra ficar tão bonita Tem donuts, olha que lindos os donuts E é bem fofo aqui, gente Uma gracinha Aí eu pedi esse croissant Recheado e minha mãe pegou esse croissant De salgado e dois cafés Gente, eu achei caríssimo Deu 30 dólares Mais 4 dólares de taxa E o atendimento aqui não é bom, gente A moça não explica Não dá pra você entender Você paga, a gente pediu café, o café não chegou Não dá pra entender nada Achei confuso Mas tô esperando aqui o café pra gente tomar Muito, muito confuso Mas vamos nos alimentar Peraí Bem gostoso Bem lavinho, mas Acho que não é recheado É assim, tem uma gelainha Mas é bem aqui no meio É gostoso, gente Mas nada demais Meus amores Viemos andando Aqui pro Summit E acho que deu uns 20 minutos A gente fará em alguns lugares também Eu não filmei pra vocês Porque, gente Eu acho que eu estou com febre Acho não Eu estou com febre Desde ontem Então Eu estava com muito, muito frio Mas Queria dar uma dica pra vocês A entrada do Summit Quando você coloca A entrada do Summit Quando você coloca Tá fechada Tá reformando Aí você tem que entrar pela estação Grand Central Grand Central Assim que você passa pela porta ali Você tem um balcão de polícia Aí elas já explicam Você entra aqui pela porta Não? Aonde que é então? Entra... Ah tá Então eu estou errada Ó Você vai seguindo aqui E entra pelo elevador Ai Aqui Summit Nós já temos os tickets Já compramos antes Entrance Ah, eu acho que é ali, ó Summit Ah, entra por aqui, ó Pela Grand Central Terminal Ó Grand Central Terminal É Não Esse é o que está aqui no celular Nós compramos os ingressos com a Renata Porque a gente parcelou no Brasil Aí já está com horário marcado aqui Super fácil Tem uma filhinha E aqui está quentinho, gente Graças a Deus Porque lá fora está 10 graus E ó Estou super animada para conhecer esse Você também? Hum Gente Olha que demais Olha isso Se eu não me engano aqui é o Empire State Olha Que coisa mais linda Uou Que demais Eu amei Agora nós estamos em dúvida Se é aquele O que parece que é esse Ou o outro ali Mas, gente Olha que coisa mais linda Eu quero a parte das bolas Gente É tudo espelhado Olha o teto Todo espelhado Se tem uma coisa que os Estados Unidos sabem fazer É Como fala? É Experiências, assim, né Tipo Atrações Gente, é bizarro O tanto que eles sabem fazer É demais 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 Uou Gente Que demais Gente Que demais Que demais Eu amei Serena Serena Vandert She's back Gente Estamos na Grand Central Terminal Station Olha que coisa Mais linda Aqui, gente Nossa É surreal Enorme É lindo É bizarramente Lindo E aí Nós gravamos Aqui A cena Da Serena Voltando Sabe Ficou bem legal A gente colocou o áudio Nossa, acho que vale super a pena Eu acho que é uma das melhores partes Dos Estados Unidos É que tudo parece que você saiu de um filme Sabe Então É Tipo Meu Eu amo Lost Girl Tipo Acho que é minha série favorita da vida Então tá aqui Parece que tipo assim Meu Eu saí Saiu de um filme Tipo Não parece real E isso é muito bizarro Assim Tipo Estados Unidos Tudo é lindo Tudo é muito bonito Tudo é grandioso Eu tô apaixonada por esse país Gente Tô apaixonada Um dia eu vou morar aqui Se Deus quiser Mas aqui é bizarramente lindo Estamos indo agora no McDonald's Que tem aqui Nós estamos Na Madison Avenue Com a 42 Ai Aqui é muito lindo Gente Amei essa Região Uma das coisas Que a gente tava mais animada Era pra comer o McDonald's daqui E aí vamos comer hoje Será que é a mesma coisa? A Coca eu achei a mesma coisa Sim É A Coca eu achei a mesma coisa Agora vamos comer McDonald's Tá bem aqui O McDonald's Aí depois vamos vir aqui na Sephora Sephora é do lado do Amic Olha Na Sephora é enorme aqui Depois quero entrar E o McDonald's bem ali Ai Boca pra entrar na Sephora, gente Ainda não entrei nenhuma daqui Viemos comer no McDonald's É Aqui tem Big Mac, gente Eu queria fazer a prova real Olha o tamanho de refrigerantes Enorme Enorme Aí A gente pediu o combo Gente, a batata aqui é enorme Nossa Nossa, a batata grande aqui Realmente é grande Diferente do Brasil Não Belém é grande Mas que é maior Meu Deus Gente, a minha mãe pegou o Double Carter Acho que é tipo Double Quarteirão Com queijo Não sei E o meu Duas batatas enormes Vou sentir que a batata é um pouco sensual E o meu foi Big Mac Vou experimentar com vocês Deu 32 dólares Esses dois O mais caro que não é tudo, né, gente Porque um combo de quarteirão é 32 reais Tudo bem que Enfim Não é baratinho, não Nossa, é diferente O pão, ó Não é baratinho E é baratinho A caixinha está de repente Ai, eu vejo Deixa eu ver A gente vai pegar A gente vai pegar Um pouco de quarteirão BoBing É baratinho Igualzinho É uma diferente, mais legalzinho Isso é bom? Estou agora na Sephora Que é do lado do MAC, gigante E eu tô, o quê? Olhando os produtinhos da The Ordinary Pra vocês entenderem um pouco dos valores, tá? Por exemplo, eu tô levando essa linha Cinamida, gente, 6 dólares As coisas são muito baratinhas Tô levando esse tônico aqui, um grande pra minha amiga E um pequeno pra minha cunhada Aí, olha os valores, gente Muito baratinho também As coisas aqui tem um preço excelente Porque o pessoal revende no Brasil Tão caro Então eu achei muito bom E eu como amo um pó solto, tava na minha lista Vou pegar um pozinho da Huda Tô levando esse aqui pra Camila Que é o famoso pó rosinha 38 dólares E eu estou levando esse aqui, ó Pound Cake pra mim Que falam que é o melhor pó do mundo É esse aqui da Huda, né? Então eu tô levando Mas a Sephora aqui, gente, é imensa Tem todas as marcas mais legais, assim Que existe, sabe? Do momento E os preços são bem... Não são baratos Confesso pra vocês Olha, vamos ver os produtinhos aqui da Kerastase Os valores Aqui, ó, pra vocês verem Shampoo, condicionador É bem caro Mas Kerastase também é caro no Brasil, né? Então lá a gente consegue parcelar A marca do momento Que é a Charlotte Tilbury Olha o valor das varinhas Que são aqueles blushes e contornos Cremosos que estão super hypados 42 dólares Os batons também Olha De 35 a 38 dólares É uma marca mais de luxo Essa daqui, né? Eu queria muito o pó compacto Mas achei carinho, gente 38 48 dólares Aí esse aqui eu não vou levar Como eu vim no mesmo aniversário Eu vim do cadastro na Sephora Nos Estados Unidos E aí eu ganho Um brinde, gente Um presente de aniversário Vamos ver o que eu estou me dando Vou mostrar pra vocês Mas eu fiz isso com precedência Então o mês todo de maio Eu consigo tirar brindes aqui Meus amores Depois do MAC Não sei o que eu parei de tomar Pelo menos hoje Hoje foi na Sephora Nossa, estamos andando aqui Pela 5ª avenida E entrando em lojas Porque está muito frio E chovendo Então hoje a gente ia no Central Park A gente ia fazendo mais coisas Só que está muito frio E está chovendo muito Então a gente está tipo Andando nas lojas Daí a gente passou na Victoria's Secret Sephora Agora porque estamos aqui Na loja da Nike Minha mãe está procurando Um tênis pro Nicolas Vou mostrar pra vocês Os valores Mais ou menos Os tênis aqui da Nike Pra vocês verem mais ou menos Quanto que está o valor Olha esse Dunk aqui Que é super famoso 115 dólares Aí Esse aqui também A maioria está 115 dólares Deixa eu ver Tipo Esse aqui Edição Meio que especial Olha que bonitinho Esse Todo fluffy Olha Que gracinha Esse é 135 dólares Esse aqui Provavelmente Vocês encontram no Brasil 115 dólares Também Esse Jordan Tá 180 dólares Lembrando que Esses valores que eu passo Pra vocês Tem mais a taxa de 8% No em cima do valor do tênis Então é 115 dólares Mais 8% De 115 Entendeu? Viemos andando agora Até a Magnolia Magnolia Bakery Mais perto Que é aqui do lado do Popfeller É bem pequenininha Nem dá pra comer aqui Tem que comer na rua Tá muito frio agora Já são umas 7 horas da noite E eu peço desculpa Não ter tomado muito hoje, gente Mas eu não tô muito bem Tô com muita dor Mas vou comprar aqui pra experimentar o banana pudim Que todo mundo fala Que tem que comer aqui Pra pedir o famoso banana pudim Acho que é assim que fala É direto no caixa Tá, gente Aí tem Se eu não me engano Três tamanhos Pequeno, médio e grande Aí você vem diretamente no caixa Olha, gente Vem assim Bonitinho Aí eu peguei o tamanho pequeno Deu mais ou menos uns 5 dólares Com a taxa e com a gorjeta E bem certinho Mas eu vou deixar pra comer no hotel E aí eu mostro pra vocês Voltamos de novo aqui na Belina Que é muito perto do nosso hotel E é bem gostoso aqui, gente É barato A gente pegou Vamos mostrar pra vocês Pegamos agora dois pedaços de pizza Minha mãe pegou de queijo Eu peguei essa E um coffee Um café com leite Deu mais ou menos uns 15 dólares Bem ok Assim o valor E o pedaço de pizza É enorme Gente, chegamos agora no hotel Muito frio Mas chegamos mais cedo hoje Eu escolhi montar com vocês O Magnolia Bakery Lá nessa unidade que nós fomos Não dava pra comer Aí eu precisava Tirar Queria falar pra vocês Que eu não filmei Muito hoje Porque Nossa, gente Não tava muito bem não Caiu minha Não sei Meia imunidade Tô com uma febre Lascada Uma dor no corpo Sabe? Tipo Meio que pra baixo Aí hoje a gente ia fazer várias coisas Que a gente não conseguiu fazer Mas a gente faz outros dias Não tem problema A gente ainda tem três dias inteiros pela frente Então vai dar Vamos lá Experimentar então E as comprinhas E as comprinhas Gente, vocês estão perguntando A gente não fez Não está fazendo muitas comprinhas A gente fez muitas coisas na Victoria's Secret Na Sephora Acho que eu comprei dois produtinhos Aí eu comprei o pijão da Victoria's Secret O body splash tava muito barato Eram cinco body splashes por 40 dólares Aí saía tipo 8 dólares cada um E pelo menos Em hoje Você encontra os body splashes Pelo menos por 120 reais 130 Então Achei que compensou bastante Aí a gente comprou o que mais? Minha mãe comprou agora Um guarda-chuva Outro de pijaminha Numa loja Meia A gente tava em dúvida Se comprar com um tênis na Nike Mas não tava compensando muito Porque eu acho que no Brasil Era tipo 800 E aqui Daria tipo um 650 E no Brasil dá pra parcelar, né gente? Então A gente decidiu não comprar Mas depois eu vou fazer pra vocês Um vídeo de comprinhas completo Mas vamos lá Comer isso aqui, né? Vamos ver se é bom mesmo Porque Claro que tem que Tem que comer Hum Gostei Tem pedaço de banana mesmo Hum Bem bom Eu acho que me lembrou um pouco de Banoffee Sem doce de leite, sabe? Hum Que eu sei Quer experimentar, mãe? Não Hum Tem tipo um Como quer falar? Tipo um bolinho Com chantilly bem bom E olha que eu não gosto de chantilly Mas é um chantilly bem bom Hum Hum Gostei, gente Saiu por uns 5 dólares Meus amores Mas eu já vou finalizar O vlog de hoje aqui E eu acho que eu vou continuar Esse vlog Amanhã Fazer dois dias Em um vídeo só E E é isso Amanhã eu apareço mais Amanhã é meu aniversário Então vai ser um dia Maravilhoso A gente voltou mais cedo pro hotel Pra eu conseguir Tomar um remédio Tomar banho E descansar Pra amanhã ser 100% Pro meu aniversário Meus amores Bom dia Bora continuar esse vlog Meu aniversário Hoje Estou comemorando Fazendo, na verdade 24 anos E nós estamos aqui no metrô Nós Tivemos um probleminha Ali no metrô Mas eu explico pra vocês Deixa eu mostrar pra vocês Como é aqui Na rua do nosso hotel Tem a Pay Station Que é essa daqui Que é bem na rua Que é bem na rua mesmo Gente A gente anda Sei lá Uns 100 metros Então é muito mais fácil A localização é ótima Da estação de metrô E hoje nós vamos Na Brooklyn Bridge Vamos atravessar a ponte do Brooklyn Estamos na reserva Também no restaurante Aí depois eu acho que nós vamos No somo Enfim Vou mostrando pra vocês Um pouco Mas a gente levou Olha Um perrenguinho agora Aqui na estação Normalmente as pessoas Dão a dica de comprar O MetroCard Que é aquele cartão Que você usa durante Sete dias limitados E custa 35 dólares Por pessoa Porém Como nós já ficamos Segunda, terça Quarta E quinta Não, segunda não Terça, quarta Quinta E sexta Na proximidade A gente só andou a pé E como nós vamos Também embora Na segunda-feira Eu achei que não valia a pena Comprar esse pra gente agora Então Porque ia dar uns 70 dólares Pra nós duas Eu achei que não valia a pena Aí a gente tava comprando Um tipo Ticket normal Só que não foi, gente O meu cartão da Wise Não aceitou Sendo que tipo Todo mundo que eu vejo Usa o cartão da Wise Passa normalmente Não sei o que aconteceu E aí eu tinha 5 dólares Passei 6 dólares Consegui comprar uma Aí eu fui tentar Comprar o outro Não aceitou Tipo Com 10 dólares Não tinha troco É, com 10 dólares Não tinha troco E aí não foi E aí a gente pediu ajuda Pra uns turistas Americanos Não sei E aí a moça Passou a gente Ela ajudou a gente Mas aí eu vou mostrar pra vocês A gente precisa pegar Um metrô A Em direção A A ou C Em direção a Downtown E é isso Vamos ver se a gente consegue Ou se a gente vai se perder Conseguimos, eu acho Pegamos o metrô C E vamos descer Depois de 4 paradas É isso Será que a gente vai se perder? Acho que não Mas eu vou estar aqui pra vocês Ai, Jesus Gente Meio confuso o metrô Mas é a primeira vez Que a gente tá pegando É porque a gente pega o jeito Conseguimos, gente Ficamos perdidos no início Mas é até que fácil Na manhã Rapidinho Não, foi A gente tem que Pegar assim rápido Sim As informações Porque é tudo muito rápido E o maps Mapas Que nós estamos usando É super fácil, gente É só Olhar certinho Prestar atenção A gente tá sentindo dificuldade Mas na hora de comprar Não sei o que aconteceu Mas a moça falou Que em uma próxima estação Talvez tenha gente pra ajudar E responder Por que não tá pegando O nosso cartão Mas Deixa eu mostrar pra vocês Paramos agora Num donut Pra comprar um donut Se comprar uma água também Aqui vende Vende não Eles dão tap water Que é tipo Água da torneira Que é filtrado E tudo mais Só que a gente Comprou uma dessa Porque a gente vai levar Eles dão no copinho Aí a gente comprou uma dessa Aí a gente comprou Dois donuts Deu Com a taxa Deu R$7,29 Aí já mostro pra vocês Ah não, deixa eu mostrar já Porque depois a gente vai andar Ó Minha mãe Eu peguei um desse Pra fazer uma fotinha E minha mãe pegou Ó, isso tem muito papel Não, foi isso E minha mãe pegou Um desenho Desse aqui sem nada Esse aqui eu quero fazer uma fotinha Olha, quero mostrar pra vocês Como o Google Mapas Mostra tudo certinho, gente Aí já chegamos aqui, ó Aqui um pouquinho Antes de subir na ponte do Brooklyn É lotado aqui Cheio de carrinho de comida Muito turista Mas é super prático Tem um metrô Que sai bem aqui, gente Mas eu acho que não dá Pra pegar do nosso hotel Mas sai bem aqui Muito fácil E é lindo, gente Essa região As arquiteturas São muito bonitas Assim, são mais antigas Né, mãe? É muito bonito Perfeito Agora nós vamos subir Pra ponte do Brooklyn E vou mostrando pra vocês E aí, mãe? E aí, mãe? Gente, estamos simplesmente chocados com a beleza daqui, né, mano? Maravilha! Um dia, assim, onde a câmera, por mais que seja, assim, muito... Boa! Uma resolução boa, tudo bem... Não dá pra cantar, beleza? A gente também... E hoje tá num dia bom, porque tá céu azul, apesar de frio. Olha as pessoas que passam aqui. Jetski. Olha aqui, com três dias, ai! Gente, é surreal, tá muito frio, mas tá um dia lindo, assim, pra fazer fotos e tudo mais. Deixa eu mostrar pra vocês a vista que a gente tá olhando agora. Olha a vista que nós estamos agora, gente. A ponte. A gente já atravessou praticamente ela toda. É a coisa mais linda do mundo aqui, vocês não têm noção. E não duvidem do tempo aqui, gente, porque o vento é muito forte, muito forte, muito intenso. Perto do mar ainda, é muito frio, não sei se é mar ou se é rio, eu acho que é mar. É muito, muito, muito frio, gente, meu Deus do céu! Mas tá uma delícia, o dia aqui é maravilhoso, a realização funciona. Viemos agora almoçar em um restaurante que se chama Seconi's, por indicação da minha amiga Camila, ela falou que tem que comemorar seu aniversário e almoçar no Seconi, que é um restaurante italiano que tá aqui no Bumbu, no Brooklyn. E eu vou mostrar pra vocês, aqui é uma chiquezinha, tipo, muito pegada, assim, sabe? Mas é lindo, tem a parte externa também, mas a gente ficou na parte interna. Bem diferente pra janela, aí tem a vista da cidade, da cidade da Ponte, vou mostrar pra vocês. E com o cara a gente tinha uma mesa bem pequenininha, mas tem uma brasileira aqui do lado, que é ótimo. A gente tá encontrando muito pra vocês aqui, não é muito bom. Que linda! Da Ponte, é bem maravilhoso aqui. Eu tô em dúvida se eu pego uma pizza, que a Camila aqui falou que a pizza é maravilhosa, ou se eu pego uma massa, não sei. Mas tem aperitivos, entradas, saladas, outras coisas bem gostosas também. E olha o restaurante aqui, gente, é bem mais chiquezinho, sabe? Uma outra proposta. Bem linda, as pessoas aqui são lindas, bem arrumadas. Maravilhoso aqui, eu adorei. Pedimos aqui, gente, essa abobrinha de entrada, que é abobrinha frita. A moça falou que é uma delícia, que é crocante, aí vem com molhinho, eu acho que é uns 12 dólares, não me engano, se eu não me engano. Depois eu mostro pra vocês o total da conta. E nós pegamos também essa pizza, que é enorme, gente, pra nós duas, tá mais que bom. É uma pizza de burrata com rúcula e tomate, bem italiana mesmo. Que delícia! Amei isso aqui, gente, muito bom. O nosso valor, gente, da nossa conta, foi uma entrada, uma pizza, duas cocas, água eles não cobram. Aí deu 43, mas acho que o serviço, a taxa, e deu 62 dólares. Sabia que ficaria um pouquinho mais carinho esse almocinho hoje, mas é um aniversário, né, eu mereço. Estamos naquela famosa rua do Brooklyn, gente, aqui do Dumbo, que as pessoas fazem foto aqui pegando a ponte. E aqui é onde era o apartamento do Dan Humphrey, no Brooklyn, gente. É linda aqui a vista, a gente acabou de ajudar eles a fazerem foto. E aqui é maravilhoso, maravilhoso. E a rua é lotada, mas eu consegui bater uma foto deles e não aparecendo ninguém, ficou ótima. A rua é essa daqui, gente, ó, Washington Street. É super fácil, assim que você sai da ponte, você já cai nela, então é muito fácil. A direita é só descer. Sim, a direita é só descer. E é super, super rápido, gente, fica linda aqui a foto, ó as meninas tirando foto. Oi, gente, a gente parou aqui, ó, na descida da ponte do Brooklyn, tem o rapaz, né, o rapaz que tem a banca aqui, olha, os produtos maravilhosos. Desde as lembrancinhas, presentear as pessoas no Brasil, tem os bonés, os baby look, temos aqui os moletons também, ó, moletom de qualidade, ótima. 25 dólares, moletom, tem esse daqui que é lindo também, ó, moletom. Lindo, sim, esse verde, ó, militar lindo, maravilhoso. E é isso, gente, aqui, ó, bem na descida, tem os rapazes da ponte. Meus amores, voltamos agora pro hotel. A gente passou nesse lugar aqui só pra gente conseguir trocar o dinheiro do metrô. E aí a gente falou assim, ah, vamos pegar cookie, né, pra conseguir trocar o dinheiro. Aí o cartão não tava, não, a gente pegou uma água e um cookie. Daí eu falei, moça, passa os cookies no cartão e no dinheiro a água. Só que meu cartão não aceitou. Aí eu falei, tá bom, moça, então só a água, por favor, porque a gente só queria trocar, né. Aí a moça não pode levar os cookies, gente, super fofos, super, super fofos, assim. E vocês vão perguntar porque eu voltei pro hotel, gente. Eu tô com uma dor no corpo, vocês não estão entendendo, é um frio, é uma indisposição tão grande. É uma dor nas minhas costas, assim. E eu falei, mãe, eu acho que eu vou voltar, eu preciso dormir. Pra depois a gente curtir a noite, porque eu não tô me sentindo bem mesmo. Gente, uma sensação horrível, tipo, tudo dói no meu corpo, todas as partes do meu corpo doem. E eu tô com uma sensação horrível na boca, assim, sabe. E febre, gente, febre, 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 tipo, aquele calafrio, assim, sabe. Enfim, queria falar pra vocês, o metrô é super fácil. Nossa, gente, aqui as pessoas são muito educadas. A moça no metrô lá, que a gente entrou no metrô, só que a gente entrou no lugar errado. Porque, assim, aqui tem um que é só saída e o outro que é só entrada. Tipo, um do lado da rua, assim, sabe. Pelo menos a estação que a gente... Do lado da calçada, né. Aí, a gente não tava achando pra comprar o ticket. Aí a moça pegou, saiu da estação com a gente, levou a gente do outro lado. Tipo, muito fofa, perguntou de onde a gente era. Aí aconteceu isso também agora. Então a gente só tá encontrando pessoas muito legais aqui. Tipo, muito legais. Outra coisa, sobre o restaurante. Gostei. Você gostou, mãe? Uma delícia. Uma delícia. A massa é super gostosa. Nossa, aquela petisquinho de abobinha, né. É uma delícia aquilo. E é valor de um restaurante mais de luxo, assim. Tipo, em São Paulo, sabe. Deu uns 74 dólares a nossa taxa. A nossa... A nossa... Como fala? Nossa conta com taxa e gorjeta. Não é barato. Mas foi meu aniversário. A gente queria comer num lugar gostoso. Foi uma delícia. Recomendo. Hoje a gente, por exemplo, não toma café da manhã, né. Então, já economizamos ali. À noite a gente vai comendo fast food. Então, assim. A gente vai economizando. E como eu falei pra vocês, o nosso foco da viagem não era gastar arroz com compras. Era comer com necessidade. Comprar água. Nos restaurantes a gente tá pedindo tap water. Mas na rua, a gente anda bastante. Eu sinto muita sede. Minha mãe também. Então, a gente compra água e tal. Mas é isso, gente. Eu vou dar uma descansadinha aqui pra ficar bem, né. Doente. No meu aniversário de Nova York. Que tristeza, né. Mas vai melhorar, se Deus quiser.